A ocorrência foi encaminhada ao plantão policial da 9ª SDP, para que a Polícia Civil passe a investigar mais este caso de assalto a malote. Segundo informações, era por volta das 16 horas, tarde do último sábado, quando uma pessoa, um homem de 33 anos, transportava uma quantia em dinheiro, cerca de 30 mil reais. E na Vila Operária, cruzamento das avenidas Laguna com Riachuelo, foi abordado por dois elementos, que pediram pelo carregamento e acabaram empreendendo fuga, levando toda a quantia. E acabou sendo rendido e subtraído essa quantia em dinheiro. Todas essas situações semelhantes nós sabemos, não é por um acaso, o ladrão não sabe exatamente o momento que vai chegar esse dinheiro, com quem estará esse dinheiro, qual o veículo. A gente sabe que essas informações são passadas pelos próprios funcionários, ou até mesmo ex-funcionários. O fato é que houve esse roubo e as nossas equipes estiveram dando atendimento nessa ocorrência. E as informações foram passadas para a Polícia Civil para que seja feita a investigação do caso. Discussão quase termina em tragédia neste final de semana na cidade de Maringá. A ocorrência foi no final da madrugada deste domingo, no Jardim Alvorada. Segundo informações, em uma chácara estaria acontecendo uma festa. Então, houve um desentendimento. Resumo de ocorrência, duas pessoas foram parar na UPA Zona Norte, baleadas.